A violência apoia, a violência. 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 A violência apoia, a violência apoia, a violência. Errando de minha igreja a minha. Você sabe, diz o Espírito Santo. Você sabe, rebaquema na vacaia. Muitos se enojan contigo quando eles amonestam sua rebeldia e seu pecado. Ai, manai, macum, manai. Não és tu, sou eu, através do que corrija o pecado. A rebeldia, a desobediente. Ai, manai, com trevas, sou manai. Não és tu, não é a camada da vacaia. Por quanto muitos não creem do que falam por tua boca, eu dou o cumprimento a palavra, a vacaia, a la azoa. Em 2023, não é a camada da vacaia. Com dois pastores, diz o Espírito Santo. Com dois pastores. Não é a camada da vacaia. Em de Rebequem, não é a camada da vacaia. O piso terminado. E não é como tu lo piensas. Te voy a sorprender. Terminado está, diz o Espírito Santo. O primeiro que é, eu sou eu. eu sou eu. Muitas me dê-lhes a camada da vacaia. Há lugares, dizem Deus, que se encerram as portas. Mas eu te digo outra coisa, dizem Espírito Santo. Porque a minha palavra tem que ser levada na canção. Têm para que ser levada na canção, dizem Espírito Santo. Que eu te digo para que é que amas pessoas que te amadoras. a lei, a esta vigília comprovou-se, vamos! Escute o que dizem Jehová, disciplina a rebeldia, disciplina a desobediencia, dizem Deus, e tu verás quem é meu e quem não é meu, não seja mais boa que eu, dizem Jehová, não todos serão salvos, dizem Jehová, não todos serão salvos, 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 dizem Jehová, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, dizem Espírito Santo, não todos serão salvos, e dizem Jesus, não todos serão salvos, dizem Jesus, Não as calles Não as calles Eu estou contigo Há momentos Dizem o Espírito Santo Que te sentiu só E há chorado Em sua cama E há chorado Em sua cama E há dito Senhor, me ajuda Senhor, me ajuda Que se me acaban A fuerza Máquen, dala Em alabazó, balaya No quente Máquen, dala Máquen, dala Máquen, dala Yo estoy contigo Dizem o Espírito Santo Máquen, dala Máquen, dala Máquen, dala Máquen, dala Hay gente que te ha dado Espalda, dice Dios Gente que nos ha ayudado Y han dado la espalda Dice el Espíritu Santo Y han dado la espalda Dice Jehová Pero yo no te he dado Dice el Señor Máquen, dala Máquen, dala Máquen, dala Máquen, dala Máquen, dala Hay viajes Para ti, dice Dios Escucha lo que dice El Espíritu Santo Hay viaje Hay viaje Hay viaje Hay una gente que se abre Para ti Hay una gente que se abre Para ti Hay una gente Hay una gente Hay una gente Dice el Espíritu Santo Hay una gente Dice el Espíritu Santo Hay una gente Hay una gente Que se abre Dice Dios Son tres viajes Dice Dios Lo testificará Lo que te estoy hablando Porque lo poco Me ha sido fiel Dice Dios Yo te escogí Dice el Espíritu Santo Desde el vientre De tu madre Te escogí Y te dijo Profeta La nación Lo que te está golpeando No es para matarte Es para llevarte A otro nivel Para llevarte A otro nivel Para llevar Para llevar Para llevar Mucha gente Dice el Espíritu Santo Que se ha levantado A un mundial Contra ti Yo soy el que Peleó por mis hijos Para llevar Para llevar Para llevar Para llevar He puesto uma palavra na eva, caia, de doble filo em tua boca, em tua língua, Acaso o que há falado por tua boca não se ha cumprido? Não se ha cumprido? Não se ha cumprido? Se ha cumprido, diz o Espírito Santo. Não se ha cumprido, diz o Espírito Santo. Não se ha cumprido, diz o Espírito Santo. Tem muitas cumpridas que estão ajudando, diz o Espírito Santo. Hombre com salvo, entende o tempo. Para que te ajudem ao Ministério, não se tem nada, não se tem nada. Não se tem nada, não se tem nada. a 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 no perter la a 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 em casa em estênto assim a oração contraria por que a maquinha a maquinha a maquinha a maquinha estou a la porta estou a la porta e muitos não me esperam muitos não me esperam muitos não me esperam muitos estão entretenidos muitos estão entretenidos dizem muitos estão entretenidos com as coisas do mundo vengo pronto a maquinha se acerca a marca a esta nación se acerca a marca a esta nación eu guardarei eu guardarei eu provarei eu provarei eu provarei vengo a provarei porque muitos não me creem dizem eu vengo 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 eu tenho um remanente e um remanente m vengo não outras são v integrate tem vengo uma camada eu casa O PASTORE, 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 dizem o Espírito Santo, não vendas suas progenituras, Riva Kenda, da VASALha, não vendas suas progenituras, Riva Kenda, da VASALha, e isto último. Não te venda, Riva Kenda, da VASALha, não venda minha palavra, Riva Kenda, da VASALha, não venda minha palavra, predícala como te la entrego, predícala como te la dou, Eu vengo pronto, 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 pronto. O meu povo não me espera, o meu povo não me espera, o meu povo não me espera. Iba-se-ma-de-va-soa, muitos estão afanados, reba-quim-ma-la-vas-alla, com as coisas deste mundo, reba-quim-ma-la-vas-alla. Por que fazer tesouro na terra, dizem Deus? Por que fazer tesouro na terra, a-ba-quim-ma-la-va-soa, a-ba-caya? Por que fazer tesouro na terra? Eu sou o doido da plata, dizem Deus. Por rebe-quim-ma-la-va-caya. Orar muito, orar muito, dizem o Espírito Santo por seus filhos. Orar muito, dizem o Espírito Santo. Muerte, muerte, viene a os filhos, reba-quim-ma-la-va-soa. Muerte, viene a os filhos, reba-quim-ma-la-vas-alla. Orar por tus filhos, sin cesar, dizem Deus. Orar por tus filhos, sin cesar, dizem Deus. Por rebe-quim-ma-la-va-quim-ma-la-va-caya. Por rebe-quim-ma-la-va-quim-ma-la-va-sa-lla. Por rebe-quim-ma-la-va-quim-ma-la-va-sa-lla. Por rebe-quim-ma-la-va-quim-ma-la-va-sa-lla. Por rebe-quim-ma-la-va-quim-ma-la-va-sa-lla. Por rebe-quim-ma-la-va-quim-ma-la-va-sa-lla. Por rebe-quim-ma-la-va-sa-lla. Por que confiantes comigo, Rebaquim, Malabasaiya? Se o teu coração não está lá, o teu coração está aqui, diz Deus. Oh, ascende, rebaquim, Malabasaiya. Toma a decisão que tuas que tomar, diz Deus. Porque eu te dar respeito, diz o Espírito Santo. Porque há um livro de pedrinho, Rebaquim, Malabasaiya. Há um livro de pedrinho, Rebaquim, Malabasaiya. Em meu tempo, escuta o que te diz Deus. Em meu tempo, corpo ao homem que está ao lado tuyo, Rebaquim, Malabasaiya. Porque habla de meus profetas, habla de meus pastores, sabe, tu não sabe. Rebaquim, Malabasaiya. E tu lhe has dicho, não fale de eles, não fale de eles, que Jehová te vai corrigir. Tu lhe has dicho, tu lhe has dicho, Malabasaiya. Hable de eles, que Jehová te vai corrigir. Shenda, Rebaquim, Rebaquim, Malabasaiya. Porque habla de mis pastores, habla de mis profetas. Aún no se ha arrepentido de su brujería, dice Dios. Aún no se ha arrepentido de su brujería, Rebaquim, Malabasaiya. Ei, malai, maquim, dolo, bacaiya, la bacaiya. Yo te quito las piedras de tus pies, dice el Espíritu Santo. Rebaquim, Malabasaiya. Shemaquim, Malabasaiya. Vuelve donde te puse. 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 E é o tempo, diz o Espírito Santo. 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 É o tempo, diz o Espírito Santo. E 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 é o tempo, diz o tempo, diz o Espírito Santo. E é 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 o tempo, diz o Espírito Santo. Se todos os que tu queres mío, dizem Espíritu Santo, Todos os que tu queres mío, dizem, Aún tu vida me pertenece. Aún tu vida me pertenece. La valla que te doce, Aún tu vida me pertenece. Y me mandaba la agenda de la bazaia. No me dores malatorias cuando uní. Yo soy, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No te confié en los dos de igreja. Como está tu vida, Darte mi presencia, Darte mi presencia. Como está tu vida, Darte mi presencia. Como está tu vida, Darte mi presencia. Como está tu vida, Como está tu vida, Darte mi presencia. Como está tu vida, Darte mi presencia. Como está tu vida, Darte mi presencia. Arraguem-la, novas aia! Son poucos os que queden, diz Deus! Os que gostem desse secreto e da manhãs, son poucos! Son poucos! Son poucos! Son poucos! Son poucos! Son poucos! O número nove da glória, o marquês da animação da vassalha, o meu nome é o marquês da vassalha. Até quando tem de três segundos contra o outro, dizem-se, o Espírito Santo. Como pode dizer que me ama, o marquês da vassalha, se tu amas ao teu próximo e ao teu irmão, a vassalha, não se é hipócrita, o seu amado. Não se é hipócrita, o meu irmão, a vassalha. Como pode dizer que me ama, o meu irmão, a vassalha, se tu amas ao teu irmão, a vassalha, não se é hipócrita, o seu amado. Como é o teu irmão, como é o teu irmão, dizem-se, o Senhor. Como é o teu irmão, como é o teu irmão, a vassalha. O meu irmão é vassalha, o teu irmão é o teu irmão, Padre. porque quando faz isso lastima o meu coração, não me entenda, não me entenda. Ninguém, ninguém, ninguém mais que o outro, disse Deus. Eu amo por igual a Ecuador, aqui, balançada. Assim como eu e Israel, se amo a Ecuador, disse Deus, a oké, balançada. Assim como eu e Israel, amo a Ecuador, a oké, balançada. A oké, balançada. A oké, balançada. Amo a estar na Sio, rabançada, rabançada. No me den espalda, disse Deus. No me den espalda, diz Deus, rabançada. Não me den espalda, diz Deus, rabançada. No me den espalda, diz o Senhor, rabançada. Búscame por amor, diz Deus. Não me busque por imediatura. Busca-me por amor, Abasai, Abasai. Busca-me por amor. Busca-me por amor. Busca-me por amor. Porque por amor fui ahumadero, Abasai. Por amor fui ahumadero, Abasai, Abasai. Porque te olvidas, dice Dios, de lo que he hecho contigo. Porque te olvidas, dice Dios, tu guesto por un fijo. No más, en la cima, Abasai. Ya no comprender uno con el otro, Dice Cristo, ¿sabes? Ya no comprender uno con el otro, va a ser. No, Abasai, Abasai, Abasai. Deba, aquí, da... Abasai, 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 Abasai. Ya no comprender uno con el otro, Dice Cristo, ¿sabes? Abasai, Abasai, perdoni, dice Dios, Na featured vamos sinta o que andará a saia, amen, perdoen servidor aqui para a Mohammada e l wantan do outro porque o que o que o que o ama não me aconhew, o que o que o que o ama não meÉ conhece, o que o que o que o deoh sainter Sátana é se cужando Eu sou uma igreja, está na techa e a alma, o meu cuerno, que não se abanque, não provasai. Todos são iguais em arte de presença, interiores. Todos são iguais em arte de presença, interiores. Não se abanque, não se abanque, não se abanque. Todos são iguais em arte de presença, interiores. Obrigado. Obrigado.